Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, essa semana eu estou viajando, então os vídeos vão ter que ser assim, bem improvisados Espero que vocês não se incomodem, porque acho importante a gente estudar o livro de Mormon Eu não quero parar, porque eu estou fazendo essa viagem E nós estudamos ontem, estava no aeroporto, alguns versículos do capítulo 2, primeiro na F2 E hoje a gente vai continuar E falamos que ele foi obediente a um sonho que ele teve, o Senhor disse para ele, sai de Jerusalém E ele saiu, levou apenas provisões, levou a família dele inteira Então, versículo 4 Aconteceu que ele partiu para o deserto, deixou sua casa, a terra de sua herança, seu ouro, sua prata e suas coisas preciosas E nada levou consigo, a não ser sua família e provisões e tendas e partiu para o deserto E desceu pelos limites perto do mar morto Do mar vermelho, desculpa, mar morto não, mar vermelho E viajou pelo deserto com sua família, que consistia em minha mãe Saria e meus irmãos mais velhos A gente vai ver lá em 2 Néfi 5, que Néfi menciona que ele tinha irmãs A gente não sabe exatamente o que Néfi está querendo dizer com isso Se são as filhas de Leí e Saria, por que elas não são mencionadas aqui? Será que elas não tinham nascido? Será que elas nascem no deserto junto com Jacó e José? Ou será que ele está falando irmãs, querendo dizer as filhas de... Como que é o nome? Lemuel? Não De... Como que é? Mais para frente... Ismael Lemuel... Filhas de Ismael Porque a gente vai ver que Néfi e os irmãos dele casam com as filhas de Ismael Será que ele considera elas como irmãs? A gente não tem... A gente não tem certeza Muita gente, a maioria dos que estudam o Livro de Mora Não acha que Néfi realmente tinha irmãs, filhas de Leí e de Saria Mas não é mencionado aqui, né? Aqui ele apenas diz que... Que foi ele, a mãe dele, a mãe, a mãe... Por que que Néfi teria excluído as irmãs aqui? Bom, ele está fazendo as placas menores, tá? E as placas menores é um resumo do resumo E ele só tem que pontuar as coisas mais espirituais, mais importantes Ele menciona Lamã, Lemuel, Sam e Saria Tem importância na história, né? Que ele está descrevendo aqui de forma bem resumida Todos eles vão ter algum destaque Por exemplo, a gente vai ter Saria recebendo o testemunho dela Que Leí, ele é um homem chamado por Deus Acho que é o próximo capítulo já Não, é o 5, acho que é o 5 É o 5 Nós vamos ter Sam como um apoio a Néfi Quando eles vão buscar as placas, enfim Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Que Néfi, ele talvez não mencione as irmãs Porque elas não têm uma importância para o relato Que ele está querendo passar aqui Não que não fossem importantes para ele Para a família Depois, ele menciona lá em 2 Néfi Sim, que ele tem irmãs Quando eles já chegam na Terra Prometida E ele está migrando, né? Por causa da perseguição dos irmãos Enfim Diz aqui Ah, e sobre isso, gente Às vezes alguém pensa Ah, uma inconsistência no livro de Mormon Então Não, simplesmente Assim, quando você conta uma história para um amigo Você exclui alguns detalhes Que não são significativos para a história, né? Se você vai contar a história para a sua família No dia que aconteceu Sei lá, estava dirigindo E aí eu vi um animal cruzar a estrada Você vai contar de uma forma Se você for contar para uns amigos Você vai contar de outra forma Se você contar A mesma história Mesmo para a sua família No mesmo público Mas depois de vários anos Talvez alguns detalhes Você não vai incluir, entende? Então Não é inconsistência no relato É simplesmente porque Néfi queria transmitir E a gente vai estudar isso Primeiro no Néfi 6 Primeiro no Néfi 9 Em outras partes do livro de Mormon Que as placas menores são Especialmente para as coisas espirituais E aí ele diz, né? Que Que consistia a família dele nessas Eu estou no capítulo 3 Consistia a família dele em Laman, Lemoy e Sam E aconteceu que depois de haver viajado Três dias pelo deserto Ele armou sua tenda num vale À margem de um rio de águas Três dias Como eu falei para vocês No começo do nosso estudo aqui no livro de Mormon É uma distância razoável de Jerusalém Onde era permitido que Leí realizasse sacrifícios Do holocausto Segundo a lei de Moisés Que normalmente eram realizados no templo, né? Que ele realizasse fora do templo E ele chegou naquele local E outra coisa aqui Que fala deserto A palavra deserto no livro de Mormon Ela tem múltiplos significados Deserto A gente sabe bem o que Néfi está querendo dizer com o deserto aqui As placas menores geralmente deserto Vai dar para entender Principalmente para Néfi, né? Talvez para Jacó já não Porque ele já está na Terra Prometida Mas deserto é um lugar Que a gente tem a imagem lá da Arábia Saudita Naquele deserto gigante A areia para todo lado Muito quente de dia Muito frio de noite Então é essa ideia de deserto que nós temos Mas quando eles chegarem na Terra da Promissão O deserto pode até ser um lugar Cheio de fauna e flora Mas que não necessariamente Tem, assim, areia, né? Ou não permite que a fauna e a flora Se desenvolvam de maneira tão abundante Então deserto Mais para frente no livro de Mormon Vai significar simplesmente um lugar Que não é habitado por pessoas É bom a gente ter essa noção Que algumas palavras vão mudando o sentido Então aqui deserto A gente pode pensar Porque a gente conhece bem o território Que o Nefi está descrevendo aqui, né? Alguns arqueólogos já Até acharam locais Que são mencionados no livro de Mormon Na realidade A gente vai estudar, por exemplo Que Ismael morreu num lugar chamado Naum E aí eu vou trazer para vocês essa informação Mas, enfim, vamos lá Do lado mais próximo do Mar Vermelho Viajou pelo deserto com sua família Tá, e aconteceu que depois de ter viajado Três dias pelo deserto Ele amou, sua tenda não vale E a margem de um rio de águas Por que ele fala rio de águas? Tem rio de outra coisa, por acaso? Bom, aí a gente tem que entender Que nesses lugares E não só nos desertos lá Do Velho Mundo Mas também isso acontece em outros lugares Acontece aqui nos Estados Unidos No Brasil Existem rios Que eles se formam Principalmente no Nordeste Brasileiro Apenas em determinadas épocas do ano E por isso que ele fala rio de águas Porque era um rio que tinha Água naquela temporada Naquela Naquela ocasião E aconteceu que o pai de Néfi Construiu um altar de pedras E fez uma oferta ao Senhor E rendeu graça ao nosso Senhor Deus Lembra que eu falei Que a lei previa Que ele Dando três dias De distância de Jerusalém Ele podia Realizar a ordenança Da lei de Moisés Mesmo fora do templo Aqui a gente aprende Que Leí conhecia a lei E a gente aprende Que ele tinha um sacerdócio também O sacerdócio na Antiga Israel Era tanto de Milksedek Como Arônico Os levitas ficavam com o sacerdócio Arônico Mas Leí não era um levita Então ele deve ter recebido Esse sacerdócio Que é o sacerdócio de Milksedek Através de alguém Que possuía essa autoridade Por imposição de mãos A gente sabe que ele foi profeta Não só pelas visões Mas porque tinha autoridade de Deus Para pregar o Evangelho E administrar as ordenanças A gente vê ele aí Realizando uma ordenança aqui E aconteceu que deu ao rio Que desaguava no Mar Vermelho O nome de Lamã E o vale que ficava nas margens Perto de sua desembocadura E quando meu pai viu Que as águas do rio desaguavam Na fonte do Mar Vermelho Falou a Lamã dizendo Ó, tu poderia ser como esse rio Continuamente correndo Para a fonte de toda a retidão E também disse a Lemuel Ó, tu poderia ser como esse vale Firme, constante E mutável em guardar Os mandamentos do Senhor Ora, isso ele diz Por causa da obstinação De Lamã e Lemuel Porque eis que murmuravam A respeito de muitas coisas Contra seu pai E ele era um visionário Que havia tirado Da terra de Jerusalém Fazendo-os deixar A terra de sua herança E seu ouro E sua prata E as coisas preciosas Para morrerem no deserto E diziam que ele havia feito isso Por causa das loucas fantasias De seu coração E assim Lamã e Lemuel Os filhos mais velhos Murmuravam contra o seu pai E murmuravam Por desconhecerem A maneira de proceder Daquele Deus Que os havia criado Tem muitos ensinamentos Importantes aqui Primeiro a gente vê um pouco Do caráter de Lamã e Lemuel Que ficavam Até dá para entender Já pensou Seu pai Chega para vocês e diz Tive um sonho A gente tem que sair hoje Pega só o que é necessário E vamos para onde pai Vamos acampar Vamos para Disney Não Nós vamos para o deserto Você passa três dias Andando no deserto A gente pensa Lamã e Lemuel Como um pouco mimados Porque eles cresceram em Jerusalém Era uma família rica Tinha seus amigos Seu conforto lá E de repente A vida deles muda Do nada Então é claro Que eles iam reclamar Mas murmuraram tanto Tanto Que chamavam o pai dele De visionário De louco Que Jerusalém não ia ser destruída Coisa nenhuma Aquilo aí estava seguindo As fantasias do coração dele E ele ia ao chegar na nova terra Preocupado com a desobediência E a obstinação dos filhos O que que faz? Dá o nome do rio E o nome do vale De seus filhos mais velhos Para que eles Eles acordem Olha Eu amo vocês Eu estou nomeando essa terra Mas eu queria que vocês fossem assim Então ele usa Essas analogias Tão frequentes Na bíblia Aqui É o povo da bíblia também Para eles entenderem Então ele fala O Lamã Você podia ser como esse rio Continuamente correndo Para a fonte de toda a retidão Em Lemuel Você poderia ser como esse vale Firme Constante E mutável Em guardar os mandamentos Do Senhor E por que que Lamã e Lemuel Murmuravam? Eles murmuravam Por desconhecerem A maneira de proceder Daquele Deus Que havia criado Então eu vou pedir Que vocês ponderem Na escritura A gente murmura Quando a gente desconhece A maneira de proceder Daquele Deus Que havia criado E amanhã eu volto Para a gente conversar Mais Sobre Primeiro na F2 Tá bom? Obrigado por terem assistido Pessoal Até amanhã